Bem-vindos ao Super Fancy Bar, eu sou Fernanda Dale e aqui a gente vai aprender a fazer vários drinks chiques, elegantes, porém super fáceis. E vocês sabem que eu adoro uma série, né? Tem a série do sanduíche, a série do brownie, a série do alavódica, de uma panela só. E agora a gente vai começar um cocktail series, porque vocês amam meus vídeos de drink, principalmente da margarita picante, mas hoje a gente vai começar com um drink super fancy, que é esse Negroni de toranja defumado. Você já viu isso na sua vida? Eu também achava que não. 10 de 10. Toda semana eu vou lançar um episódio novo com um drink pra você fazer em casa, pra impressionar todo mundo, sua família, sua gata, papagaio, cachorro. Então já se inscreve, já deixa o seu like e já ativa o sininho pra receber notificações quando eu postar um vídeo, pra você não perder nada. Na nossa coqueteleira, já com gelo, a gente vai usar o nosso Negroni. Gente, Negroni é um pouco amargo, tá? Então em vez de você usar toranja, você pode usar amora, você pode usar framboesa, você pode realmente brincar aqui com esse drink. Mas cuidado, porque o Negroni é amargo, então dependendo do que você coloca, vai ficar mais amargo ainda. E obviamente não é isso que a gente quer. Vamos colocar um pouquinho mais que um shot. Nossa, eu amo a cor do Negroni, gente. Um pouquinho mais que um shot de Negroni. O nosso suco de toranja, mega especial. Eu amo essa fruta, a gente vai dar um gosto, assim, top. A gente também vai colocar meio shot de gin. Um shot, vai, um shot. Gente, eu não queria colocar gin não, tá? Mas é assim que você faz Negroni. Como o nosso drink é defumado com alecrim, Eu fiz um xarope de açúcar de alecrim, super especial, que é só você pegar um copo de açúcar, um copo de água e vários ramos de alecrim, colocar, deixa ferver, deixa o açúcar derreter e já desliga o fogo e deixa o alecrim ficar lá soltando o gosto dele no nosso xarope por mais ou menos uns 45 minutos. Eu vou passar a peneira, porque eu não quero nenhum pedaço de alecrim. E eu vou colocar o quanto mais ou menos eu achar. É porque tem água aqui também, gente, entendeu? Então não é só açúcar. E por conta da toranja e do Negroni, eu acho que não tem problema colocar um pouquinho mais de açúcar. Eu acho, a gente resolve depois, qualquer coisa. Suco de limão. Gente, suco de limão vai bem com qualquer coisa, entendeu? Tudo certo. E vamos dar aquela sacudida. Vamos tacar fogo no nosso alecrim. Coloca ele numa tábua de madeira ou qualquer coisa que você tiver em casa. Coloca o copo por cima pra ele ficar bem defumado. E agora a gente vai defumar nosso alecrim. Que é só queimar ele, botar fogo. Deixa queimar mesmo, gente. A gente quer todo o sabor do alecrim. Toda a fumaça. Quanto mais fumaça, melhor. Melhor. E pra nossa decoração. Vocês sabem que não pode faltar uma decoração. Ainda mais pra ficar super fancy, pra impressionar a galera. Pronto. Agora vamos provar nosso drink. Cara, ficou muito bom. O gosto do alecrim, apesar de eu ter usado o xarope de alecrim, não ficou muito forte. O negrone não ficou tão amargo. Não ficou tão azedo. A toranja. Eu realmente... 10x10, gente. Impossível. Impossível da outra nota. É 10x10. Então hoje a gente já vai ficando por aqui. Mas já ativa as notificações pra não perder nenhum drink super elegante no bar mais elegante da cidade. Eu espero que vocês tenham um super fancy day. E eu espero vocês semana que vem pra gente fazer mais um drink super fancy no Super Fancy Bar. E eu espero que vocês tenham um super fancy no Super Fancy Bar. E eu espero que vocês tenham um super fancy no Super Fancy Bar. E eu espero que vocês tenham um super fancy no Super Fancy Bar. E eu espero que vocês tenham um super fancy no Super Fancy Bar. E eu espero que vocês tenham um super fancy no Super Fancy Bar. E eu espero que vocês tenham um super fancy no Super Fancy Bar. E eu espero que vocês tenham um super fancy no Super Fancy Bar. E eu espero que vocês tenham um super fancy no Super Fancy Bar.